Sem nunca ter perdido para o Inter Marília, o time da ADPM, todo de branco, entrou em campo como favorito à conquista de mais um título do Varsiano Série A. No ano passado, as suas equipes se enfrentaram na final e deu a ADPM com duas vitórias. Para esse ano, a história começou a ser novamente escrita com o time do técnico Sidney Carvalho buscando o gol. O goleiro adversário Dida fazendo o que pode nessa e lhe desvia a escanteio. Na cobrança do escanteio, a bola cruza a área sem que ninguém consiga interceptar. E aí, quem está no lugar certo é o artilheiro Alex Leite, que só tem o trabalho de tocar levemente para o fundo das redes, a ADPM 1 a 0. Nesse outro lance, a bola vem de longe e é marcado um impedimento no ataque. O Inter Marília, que tinha uma postura mais defensiva, chega no ataque com um Gé, mas ele demora para finalizar. E tem mais Marília no ataque, veja só que grande oportunidade para o gol de empate. O experiente goleiro Eduardo evita que a bola vai para o fundo de suas redes. Agora é Luquinha para a ADPM, que arranca em jogada individual. Ele chega à linha de fundo para cruzar forte e a bola passa com perigo, mas vai para fora. Veja essa jogada na cobrança de escanteio e indecisão na defesa do Inter Marília, até que a bola é tirada para longe. E foi isso no primeiro tempo, com o Arthur Dudu Ribeiro encerrando os 45 minutos com vitória parcial para a ADPM 1 a 0. No segundo tempo, o jogo foi sem emoção até os 25 minutos e aí sim foram bons lances. O Inter Marília querendo um empate, a ADPM buscando aumentar a vantagem para o segundo jogo. Veja a jogada de Bruninho, que se infiltra pelo meio e arrisca no chute, mas sem direção. O troco da ADPM é na base da pressão e parte com tudo para cima. Tem duas oportunidades seguidas. Veja aí o atacante Rubinho, que entrou no segundo tempo. Ele quer fazer o seu. Na sequência, ele de novo, com chance para ampliar o marcador. A bola caprichosa bate na trave. Na cobrança de escanteio, é Paulinho, que aparece livre no meio da zaga da ADPM. Ele cabeceia para fora. Agora, essa levou o perigo. Jogada de Baby, que tenta no cruzamento, mas o goleiro Eduardo está atento. E tem mais Inter no ataque. Ainda teve essa boa chance no chute rasteiro. O goleiro Eduardo desvia escanteio. No próximo domingo, mais 90 minutos para ver quem leva o título da temporada, com a ADPM em vantagem, já que joga pelo empate, uma vez que venceu o primeiro confronto 1 a 0. É, um jogo bastante difícil, por ser uma final, é lógico. Eu acho que nós tivemos a chance de ampliar até, né? Tivemos umas duas, três oportunidades aí, para ir para o segundo jogo mais tranquilo, mas final é isso mesmo. Vamos estar concentrados agora, que nós não podemos errar e levantar o caneto. Não tem nada decidido. 1 a 0, a gente pode chegar a fazer 1 a 0. Então, foi um jogo bem equilibrado, um jogo bem jogado. Isso que é importante. Não saiu briga, jogadas duras, mas não foram ríspidas. Então, isso daí é que faz o esporte ser dinâmico e bem diversificado dentro de campo. Com jogadas duras, jogadas de efeitos. Mas, eu acho que foi um bom jogo para o pessoal ver. Eu acho que foi um bom jogo para o pessoal ver. E aí E aí Obrigado.